Item de número 8, processo número 48500002817 e 48500004702 de 2015, também a proposta de abertura de audiência pública para o aprimoramento referente à 4ª revisão tarifária periódica da CPFL Jaguari, a vigor a partir de 3 de fevereiro de 2016. E também a definição dos correspondentes limites dos indicadores de DECFEC para o período de 2017 a 2020. O relator é o diretor Rive Barros e o voto será lido pelo diretor José Jorosa. Então, o contrato de concessão de distribuição número 1599, que regula a exploração de serviços por distribuição de energia elenária e concessão da CPFL Jaguari, estabelece a data de 3 de fevereiro de 2016 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. E as metodologias aplicáveis à 4ª revisão estão definidas no módulo 2 e 7 do PRORETE, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Ele já contempla as alterações do módulo 2, aprovada em abril de 2015, por meio da resolução número 660. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução homologatória 1858, homologando os resultados da tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E esses custos adicionais, considerados na RTE, foram alocados como componente financeiro, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário, incorrido em 3 de fevereiro de 2015, da CPFL Jaguari. E o resultado da revisão tarifária extraordinária de 2015 foi alterado pela resolução homologatória 1870, que tratou de refletir os efeitos do encargo tarifário da CDE, destinado à amortização da conta ACR na tarifa vigente da concessionária. E nos dias 9 e 16 do 10, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à CPFL Jaguari e aos seus conselhos consumidores. A concessionária e o conselho participaram de reunião na sede dessa agência nos dias 15 do 10 e 4 do 11, respectivamente, para apresentação da planilha de cálculo de revisão com os dados disponíveis à data. A SRD, por meio de nota técnico nº 87, apresentou propósito para a fixação dos limites dos indicadores DECFEC dos conjuntos das unidades consumidoras da CPFL Jaguari para o período de 17 a 2020. Já as informações relativas aos cálculos das perdas técnicas regulatórias foram informadas pela SRD por meio do memorando nº 450 de outubro de 15. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por meio do memorando nº 660. Aqui é SFF, não é SRD. D. 22 de outubro de 15. E, por fim, a SGT, mediante nota técnico nº 297, de 5 de novembro, submeteu à diretoria de ecologia da proposta de revisão tarifária da CPFL Jaguari. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, da mesma forma como os diretores que me antecederam, eu vou fazer a leitura de alguns pontos do voto. Então, vamos à tabela 1, que o efeito médio proposto neste momento para o consumidor é da ordem de 16,2%. E esse valor está sendo composto de 15,82% em média para consumidores em alta e 17,05% para consumidores em baixa tensão. Vamos à tabela 2, na qual os encargos relativos à parcela A, que é os encargos setoriais de transmissão mais energia, eles somam 2,04%, sendo 1,11% relativos aos encargos setoriais, basicamente, da CDE Uso, que é um ponto mais relevante, os custos da transmissão da ordem de 0,10% e os custos de energia, um aumento de 0,83%. Quanto à parcela B, que é o que realmente na revisão tarifária se processa, é um custo de 2,29%, basicamente tratando da remuneração do capital e a ART, considerando a variação tarifária da ART, é de 4,33%. Agora, o grande valor é, trata do efeito componente financeiro do processo atual, que está basicamente associado à CVA em processamento, em encargos setoriais de 17%, mais a energia comprada de 10%. Aí tem um financeiro da reversão da CDE, que retira 17,31%, e essa soma e subtração, ela faz um valor de 12,92%. Com o efeito de retirar de um componente financeiro de menos 1,06%, ou seja, na verdade ele soma, vai dar um total de 16,2%. Nós vamos àquela tabela 3, que é o mix de compra de energia, no caso da Jaguari, o aumento total é em torno de 2%, então é uma avaliação bastante modesta, não tendo um grande efeito nesse aspecto. Quanto à cota de reintegração, nós temos aqui que a tabela de reintegração regulatória, no caso, houve um aumento de 16,15% em relação aos valores que hoje existem na tarifa e impactou em 0,28%. E ela veio principalmente do aumento da base bruta, combinando com o aumento da taxa de depreciação, estou no item 40%. Nesse caso, é uma depreciação de R$ 3,29 para R$ 3,76. E a tabela 4, ela reflete os componentes financeiros, que é o encargo, principalmente da CVA, de R$ 25 milhões positivo, mas ao mesmo tempo tem uma reversão lá da EIT de também R$ 25. mas essa soma desses valores, tem uma energia comprada de R$ 15 milhões, vai perfazer um total de R$ 18 milhões, quase R$ 19 milhões, que dá um aumento de R$ 12,92. Quanto ao fator X, no caso desse para o reajuste, que trata lá dos ganhos de produtividade e da trajetória de eficiência, no caso específico da Jaguari, o valor definido para o componente PD dessa revisão será de R$ 1,25. E o componente T de R$ 1,12. Então, desse modo, o fator X a ser considerado nos reajustes da CVFL até a próxima revisão tarifária será de R$ 2,34, que deverá ainda ser somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste. Quanto ao gráfico 5, que trata da composição da receita com tributos, observa-se que o custo da energia para essa condicionária é de R$ 32,8%, o custo da distribuição é de R$ 12,3%, os tributos somados, ICMS, PIS e COFIN, vão dar R$ 29,5% e os encargos setoriais R$ 21,4%. A transmissão corresponde a R$ 3,9%. E aquele gráfico 6, que aí trata da evolução da tarifa B1, observa-se que ela tem um crescente desde fevereiro de 2013, bastante acentuado, a tarifa B1, para esse caso, está sendo proposto em torno de R$ 440,66, que esse valor atinge a avaliação do IPCA, praticamente igual a avaliação do IPCA, mas ainda um pouco abaixo do IGPM. Quanto ao DECFEC, no caso da Jaguari, ela é bastante comportada e ela tem se mostrado decrescente. Embora teve uma pequena avaliação lá em 2012 para 2013, mas já em 2014 ela já voltou a cair, apenas o DEC ainda está um pouco acima do FEC, mas um valor bastante baixo. Vocês podem observar que a proposta para 2017, no caso do DECFEC, é de 8, igual a do FEC, que permanece igual até 2019. No caso, o FEC em 2020, ele cai para 6% e o DECFEC permanece em 7%. Interessante, ela permanece em clete, é aquela história daquelas pequenas que já está num valor bastante baixo. É isso. É, né? Tá. Aí eu passo lá no... O comportamento dos conjuntos é bastante uniforme, também igual às outras, no caso da comparação do DEC, das distribuidoras da região do Sudeste, ela está bem abaixo, né? Ela só perde aí para duas, que é o caso do DME, e pelas coisas aqui, que é difícil você entender, mas é porque é quase tudo igual. A Santa Maria, parece que ela... O restante, ela está bastante abaixo. E mesma coisa no FEC, que é só num caso que ela está... que é a DME distribuidora. Quanto ao gráfico, na tabela 7, a gente observa que a compensação é efetuada por ela, embora teve um pequeno aumento, mas é um valor bastante comportado. Acredito que esse valor é um pouco maior do que em 13, porque a tarifa também é um pouco maior, então o valor é... mas a quantidade de compensações, vocês observam que ela é bastante comportada. Então, diante do exposto do que conjo os processos em tela, voto pela instauração de audiência pública, voto no caso do Dr. Reif, pela instauração de audiência pública, no período de 12 de 11 a 17 de 12 de 15, com realização de presidencial na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, no dia 10 de 12, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da CPFL e Jaguari e a definição dos M-DEC-FEC nos conjuntos das unidades consumidor da distribuidora de 2017 a 2020. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 12 de 11 a 17 de 12 de 2015, com a realização de reunião presencial na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em 10 de 12 de 2015, visando obter subsídios de informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da CPFL e Jaguari e definição dos limites de DEC-FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora no período de 2017 a 2020. Próximo dia.